Olá pessoal, estamos aqui para começar mais um vídeo para o canal da Lui Família, mas antes deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho Olá pessoal, e hoje como vocês estão vendo, olha só quem que tá aqui, opa, tá maluco é? Estou achando que é animal para entrar aí dentro gente, tá aberto, tá aberto, tá aberto, mas enfim gente, hoje a gente tá aqui no shopping, de novo, porque a gente veio comprar uma lembrancinha para quem, Yuyu? Ah, Ravi, Ravi, Yuyu, vai! Finalmente a gente trouxe a Yuyu para ver o Ravi, com certeza, nem Yuyu é a única que não conhece da família, judiação! A Vião não conhece, a Dinda, a Dinda, a Dinda, a Dinda, a Dinda, todo mundo, menos essas duas, ó, essas duas, não conhece o preminho novinho, né? Gente, a Aila vai brincar muito, eu acho que quando a gente chega lá, ela ficou assim, ó... Será que a Aila vai brincar, gente? A Aila faz assim para dar oi! Meu Deus, é verdade, sabe fazer oi e tudo, né Aila? Oi pessoal! Tá ansioso, ansioso não, ansiosa para conhecer? A Aila, a Aila, ela deu hoje! Deu! Mas gente, seguinte, a gente veio no shopping, não só conheceu o Ravi, porque ele não mora aqui, né? Ah, jura! O Yuyu vai escolher umas lembrancinhas lá para o Ravi? Já sabe? O que? Mano, mas a gente foi lá ver a roupa do Ravi! Aonde? Vocês já foram? Já! Aonde? Lá! Que dia? Eu não fui! Já foi muito tempo! Ah! Muito tempo! Ela tinha um monte de brinquedos para... Ah! É verdade! Um dos primeiros, né? Um monte de roupa! Sim! Parecia que tinha mil! Mil roupinhas, né? Meu Deus! Meu Deus! Mas isso aí faz tempo, hein? Faz tempo! Eu só tenho um brinquedo, então vou dar mais um brinquedo! Brinquedo! Ela quer dar um brinquedo! Porque a Ravi tem bastante! E o Ravi tem muita roupa! Ah! Ele já tem muita roupa, então! Ah! Isso é verdade, gente! O Ravi já... Eu vejo a Dinda comprando muita roupinha para o Ravi, né? Quem acompanha o canal dela, vocês vê que ela compra bastante, né gente? É, porque ela é bem rica! Eu sou rica! Mas enfim, vamos procurar uma lembrancinha para o Ravi e depois visitar e conhecer ele, né Yuyu? É! Bora? Bora! Uhul! Pessoal, entramos aqui em uma loja de roupas, né? Mas, às vezes, tem alguns tipos de acessórios de bebê, né gente? Acho que tem, né? Mas olha só! Olha que fofinho, Paila! Amor, mas é para o Ravi! É para o Ravi! Mas olha... Tá muito barato, pai! Muito barato! Muito barato! Mas é para o Ravi! É para o Ravi? É! Eu posso comprar umas roupinhas para ela hoje? Hoje não, né gente? Ai! Ai! Gente, olha só que coisa! É a Marie! A Yuyu ama a Marie! Mas enfim, vamos procurar aqui os acessórios para o bebê Ravi, né? Olha só! Yuyu achou alguma coisa, filha? Ai! Homem-Aranha! Não é o tio Ufo que gosta de Homem-Aranha? Sei lá! Acho que é! Eu acho que ele gosta de Homem-Aranha! Eu acho que ele gosta de Homem-Aranha! É? Bem legal! Daí ele virou Homem-Aranha! Verdade! Nossa! Eu amei! Mas ele tem um monte de roupa, gente! Ai! Mas esse aqui é tipo uma fantasia, gente! Eu acho muito massa! Dá uma lembrancinha! E é do Halloween! Do Halloween! É uma peça de Homem-Aranha! Daí é para dividir Homem-Aranha! Legal! Mas vamos olhar! Vamos olhar a mão! Batman! Batman! Mangalonga agora nesse calor que está lá fora! Não dá não, hein? O que o papai achou? Meu Deus! É do Naruto! É do Naruto! É do Naruto! É dos... 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 Akatsuki! Akatsuki, gente! Tá achando muita coisa legal para o Robin! É verdade! Tá mesmo! Será que vai ser brinquedo mesmo? Eu tô vendo que vai ter que ser roupa! Talvez! Vamos procurar! Vamos olhar! Tem muita coisa nessa loja! Bem legal! Vamos escolher certinho para não errar! Isso! Hoje em dia eu tô querendo comprar uma roupa e um brinquedo! Ixi Maria! Então bora pesquisar então, né pai? Papai até foge! É claro! Bom gente! Agora a gente tá indo numa loja de brinquedos, né Yuyu? Pra ver se a gente acha algum brinquedinho para o Ravi! Mas já chegamos! É, nós já chegamos ali! Será que vai ter um brinquedo bem legal para ele? Sim! Porque ele recém-nascido, você sabe, né? Que ele praticamente só dorme no momento! Tem que achar uma coisa para estimular ele, né? É! Bem, enfim! Vamos ver o que a gente vai achar aqui de legal, hein? Tem que ter muita coisa que eu gosto da vontade de comprar! É mesmo! E também olha só quantos brinquedos maravilhosos que tem nessa loja, né? Nossa! Olha! Isso! Mas esse é para você, né? Vamos procurar para o Ravi? Vamos! Alô! Bom gente! Chegamos aqui na linha de bebê, né Yuyu? Olha isso, gente! Essas coisas aqui, ela não vai ronda, né? Ela não! Ele! É, mamãe! Eu tô... Olha! Eu tenho coisa aqui, ó! Esses chacoalhinhos! Legal! Ó! Isso aí é de colocar nos carrinhos, no berço, né? É! Bem legal, gente! Olha! Que bonitinho! Girafinha! Elefantão! Olha! Tem uns barulhinhos de plástico! Isso! Isso é legal, hein? O bebê gosta, né? É! Bebê sempre! Mãe! A cara dele é de leão! É leão? Ou de... Bacaquinho! Bacaquinho! Podia ter de dinossauro, né? Ô, pai! Ô, pai! Você não acha que tinha que ser de dinossauro? É legal! Mas não tem nada aqui! Vamos ver para lá que tem uns brinquedinhos lá também, Yuyu! Vamos! Beleza! Bom, gente! Eu estou vendo uns brinquedinhos aqui, né? Eu não sei se dá... Não! Esse daqui já não dá! Porque é de 18 meses para cima! Ele já não tem nenhum ano ainda, né? É! Né, Yuyu? Sim! Você achou alguma coisa legal para a gente? Ah, gente! Olha lá, papai! Legal o quê? Olha aqui, Yuyu! Olha aqui! Um monte de mordedão! Olha que legal! Meu Deus! Olha isso, Yuyu! Que legal, hein? Olha que legal! O quê? Olha que bonitinho! É naninha! É naninha urso! O urso é chufa! Olha, Yuyu! Muito legal isso, gente! Olha isso aqui, ó! Esse daqui é legal também, ó! Esse daqui é bem legal! Legal também! Então, olha o mordedor de leão! Parece uma boia! Parece uma boia, gente! É de morder, mas aí é... Mamãe! Esse daqui tem bem legal porque é de desenho, ó! Tem de desenho! É verdade! Tem muita opção legal! Tem pé! Mão! Não é pé não! Isso é mão! Por que tá escrito mãozinha? O quê? Tá escrito mãozinha colors! E o pezinho tá desse lado, gente! Tem umas mãozinhas também, ó! Ah! Tem a mãozinha! Que legal, hein! Tem a mãozinha! Tem a pezinho! E aqui tem as frutinhas, os gominhos pra morder também! Mãe! Caramba! Galinha pintadinha! Galinha pintadinha! Que legal, hein! Galinha pintadinha! Já é quando o bebê tiver sentado na banheira pra ele pescar peixe! Hein, pai? Hum? Aquele lá é bem legal também! Sim! Vamos escolher aqui então, né? Vamos escolher, né, Yuyu? Bora! Oi! Eu tô pensando aqui de dedos! De dedos? Ok! Ah! Mas esse daí é muito pequenininho pra ele, Yuyu! É de três anos pra cima! Sim! Né? É! Então bora procurar! Bora! Bom, gente! Terminando de comprar a lembrancinha do Ravi e olha só onde a gente veio parar! Olha aqui, ó! Pra levar pro Ravi! O Ravi, gente! Será que ele vai gostar? Um budoguinho francês, gente! Que coisa mais fofa! Que coisa mais fofa! Olha lá a carinha dele! Olha lá a carinha dele! Ai, que bonitinho! Olha, Yuyu! Olha! Olha! Ela tá, olha! Ela tá aqui apaixonada pelo animalzinho! Acho que ela nunca viu filhotinho, né, pai? Nunca, né, mãe? Não, né? Mas você viu que ele é grande! Aquele não é budoguinho? É! Esse é o budoguinho inglês! Inglês! Ai, tá tudo junto! Aquele branquinho muito fofo! É uma menininha, né? É! Parece que é uma menininha, gente! Ou não? Deve ser! É uma menininha! Ai, que linda! Ai, que linda, gente! Mas partiu casa da Dinda? Vamos que a gente tá fofa! Vai, Yuyu! Que nós tá atrasado! Uma eternidade depois! Chegamos aqui, Yuyu! Cucu! Na casa da Dinda! Vamos conhecer o Javi, hein? Vamos! Porque a mamãe já conhece, né, gente? E o papai! Eu também! Só a Yuyu e a Ayla que me conhece! E a Ayla que me conhece! A gente foi na maternidade, né, gente? Nós foi e conheceu no dia! Conheceu! Aperta a campainha aí, ó! O que tem? O editor coloca no vídeo! Se vira, editor! É! Tá bom! Oi, gente! A franzinha tá diferente! Mudou, né? Mudou! Mudou! E o Dino! Mudou! Olha lá, 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 lá! Filha! Oi! O! 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 Tem que tirar! Oi, meu amor! Ai, já tá papando! Tô tão papando, tio! Tô tão papando, tio! Tio, olha! Vai, tio! o cachorro ficar doidão outro presente você vai abrir o presente você me ajudou, né mãe? não, tá tudo aí ai meu deus do seu ela lembrou de você? ajuda, ajuda eu ajudei a escolher porque esse moleque tá ficando muito jovem obrigado amigo, você é um amigo obrigada fia o rapaz, sai daí ele tá acordado, tem olho azul tem olho azul, gente a marcha e os olhos azuis esse o que, né? é verdade, ele não tá porra azul fala aí eita eu acho que é cravo é uma moleque que já tem cravo, Francieli o nariz dele é cheio de pontinha branca eita gente, como ele tá lindo como ele tá diferente já, né? qual é a bacana? hoje como assim? cara do i tá mais ainda tadinho, amor ele é bonito, né? né? que papo é esse, gente? fala pra mim, que papo é esse? você não devia ter perguntado ele ficou sem graça ele ficou sem graça ele não consegue termina não, Guia não, amor, ele faz assim então a partir de três meses que é logo logo, viu gente? a partir de três meses que é logo logo passa muito rápido, né? é? já faz quanto tempo já, Fran? quatro dias tá chegando em três meses pra vocês terem uma ideia nós compramos tudo de seis a nove porque o neném é enorme olha o tamanho dessa criança, gente já nasceu com três meses alguns não servem, né? não servem, né? algumas roupas já não servem meu Deus do céu cara, olha tá ali é mesmo, esqueci da minha filha a Nádia tá mexichando o que a Nádia tá fazendo? vamos lá ver vamos lá ver o que você tá fazendo aí, Natália? eu tô ajudando dela ô Nádia, é pra você ajudar sua mãe eu tô ajudando você a cuidar dela ah, então deixa sua mãe pra lá que cheirosa não tinha fácil, tava dando liquidificador? aham eu não acredito vou lá ver o óleo eu não acredito eu não acredito eu não acredito eu não acredito o que que é isso aí? um mês meu Deus do céu que chique é mais bonito que eu, tá? aí acolidou o tio olha aí o que toca na minha mão toca e os irmãos? e o irmão tá aqui ó e o irmão tá aqui ó cuidando do irmão né? vai ser ciumento ciumento o meu pai o meu orelha não acho que não é café eu não gosto não né você gosta que não gosta é mentira porque às vezes nós toma quando vai comer mac é com lanche com pizza né mas assim nossa tomar uma coca hoje a toa assim não entendi chegou o momento nem o iu você vai pegar o ravi no colo ele é pesado ele é grandão senta ali ó concentração em oi desculpa amor desculpa o meu deus consegue dar a querida meu deus cadê tia fa ó o deimo o deimo cheirando de amor segura a cabecinha a gente tem que escorar a cabecinha dele segura aí desse lado né que eu tô na frente da cama ai meu deus tá com soluço de novo mamãe mamãe que bonitinho dormiu é porque é senhor é solução mamã e riu mamã chorou mamã Perdoa, mamá. Fez cocô, guardou, vou mamá. Banho ou fraude, mamá. Tudo mamá e mamãe. Ai, que coisa linda. Ai, ele dormiu no colo da Yô. Ele dormiu mesmo, ó. Ele gostou dela. Sabe o que ele faz no colo? Ele grita. Parece que tem espinho. Não sei se é porque eu sou peludo ou sou quente. Eu acho que é ser muito quente. É quente, é por isso. É quente e ele ainda tem medo. Eu sou quente e tipo assim... É isso. É quente. O Y é quente mesmo. É, amor. Vai dar dor nas costas aqui. É verdade. Então, pessoal. Bem, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like, inscrevam no Instagram. De novo. Sininho. Você entendeu alguma coisa, mãe? Entendi, né? Ainda já sabe o que ela tá falando. Então, ao próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.